Música Música Olha pro céu meu amor, vem quando ele está abrindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pro céu meu amor, vem quando ele está abrindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, foi uma noite em cora extra, que me mexe o coração, o céu está abrindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pro céu meu amor, vem quando ele está abrindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pra aquele balão de fogo, quando o céu vai subindo, olha pra aquele balão de fogo, olha pra Obrigada.